Alô você! Alô Bahia! Alô Ceará! Alô Nordeste! Alô Brasil! Estão me ouvindo, gente? Coisa linda, maravilhosa! Eu adorava brincadeira quando era criança! E por isso parei meu teaser assim hoje, ao chão do ventilador maravilhoso, porque sem ventilador no verão não dá pra viver, né, gente? Então vamos dizer, no Reclame Nesta quinta-feira, às 17 horas, temos... Solta aí, edição! E, gente, temos o quê? Samsung Best of Blues! Coisa deliciosa, maravilhosa, que, meu, foi de grátis pra maior galera e levou só fera do blues e do rock! E temos também a terceira edição do Mubis, um evento realizado pela Marcar pra falar sobre o futuro da comunicação! É isso, amores! Eu vou continuar brincando por aqui porque eu, eu, não tive infância! E porque eu, eu, parei na quinta série! Um beijo! Fui! Não me liga porque agora eu tô brincando! Alô, que é pastel! Alô, a cerveja tá de graça! Mentira! E aí E aí